Oi gente, começando mais um vídeo de decoração aqui no canal, gente, é a última decoração do ano, minha gente, muito obrigada desde já por passar esse ano com a gente aqui no nosso doce cantinho, obrigada por vocês estarem sempre aqui, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Olha, esse é um bolinho só pra inspiração pra vocês mesmos, fake, tá bom? Aro 16, ele já tá com a pré-camadinha amarela e eu borrifei glitter, só glitter puro, só na parte de cima, tá certo? Agora eu peguei o amarelo da FAB, o corante em gel, e vou misturar com as gotinhas do amarelo gema, que eu tô mostrando tudinho aí pra vocês. Fiz a minha corzinha que eu queria, deixei o chantininho bem hidratadinho, vou pegar meu bico 35 da Wilton e vou começar a fazer as minhas mini rosetinhas. Gente, eu optei por fazer esse modelinho, primeiro porque eu amo rosetinhas, eu queria fazer um modelinho diferente pra inspiração do final de ano, e também porque eu preciso treinar, gente, eu não tenho muita prática em fazer ainda as rosetas, porque geralmente o pessoal pede mais bolos pra outro lado, né? Então, pronto, gente, fica aí uma inspiração linda pra vocês e que nunca sai de moda, muito linda, essa cor ficou maravilhosa. Fui fazendo aí as pitanguinhas e arrudeando elas, né, girando em torno delas, sem imprensar elas, sabe, gente? Na hora que a gente for girar em torno delas, ou por cima ou por baixo, no meu caso eu passo por cima, porque eu amo fazer assim, eu amo as rosetinhas assim, você dá uma leve desencostadinha pra poder não amassar elas, deixar elas esparramadas, deixar elas mais rechonchundinhas, gordinhas, sabe? Que ficam mais bonitas, a gente tem que manter sempre a mesma pressão na mão, se você quiser fazer a marcação pra tudo sair do mesmo jeitinho, do mesmo tamanho, melhor ainda, tá certo? Minha gente, quanto mais a gente treinar, mais a gente vai aprimorando, e eu estou treinando junto aqui com vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Terminando aí a última, eu puxo pra cima, olha, pra pontinha dela, a de cima, esconder, tá certo? Aí eu vou começar as de cima sempre no meio das de baixo, pra ficar, pra não ficar espacinho, sabe? Vou completando todo o nosso bolinho com essas nossas, olha pra aí que coisa mais enxerida, gente, muito linda, e essa cor ficou maravilhosa. A pré-camada eu usei só um pouquinho de amarelo mesmo, e nessa aí, que vocês viram, eu misturei, né? O amarelo com o amarelo gema, tá certo? Na parte de cima eu deixei lisinho mesmo, coloquei o glitter, vou completar todo ele das rosetinhas aí na lateral, e a gente vai colocar o nosso tope, gente, ficou assim, um bolo super simples, porém, muito lindo, muito delicado, que nunca sai de moda, que todo mundo ama esses modelinhos, e eu também espero muito que vocês tenham gostado, vocês vão continuar aí conferindo, e eu já quero agradecer vocês novamente, muito obrigada, minha gente, por tudo, viu? Por todo carinho, amo muito vocês, vocês são muito especiais pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração, que Deus abençoe, que dê um feliz ano novo pra todos vocês, que passem na paz, na graça do Senhor Jesus, tá certo? Minha gente, um cheiro carinhoso, confiram aí a finalização do bolo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo! Minha gente, um cheiro carinhoso, tá certo? Minha gente, um cheiro carinhoso, tá certo?